Ó malta, até o nosso governo tem um programa de bilhas solidárias? Além disso, o governo vai relançar o programa de bilhas solidárias. O governo vai também relançar o programa de bilhas solidárias. Fui investigar o que é que era a bilha solidária e descobri isto! O governo vai também relançar o programa de bilhas solidárias. E aí há a bilha solidária, lá vai ela! Olha a bilha! Ó pá, fui investigar ainda mais. Então, olha a mocinha da bilha solidária. Hoje vai ser sempre a abrir, ó filho! Caga nisso! Caga nisso, maninho! Minha boninha tatiana no mulante, ó mano! Caga nisso! Olha o escovo caralho! Foda-se a sensível, caralho! Já voamos, ó marinho! Ó minha descavada! Davalhadas nos drifts! Se a morrer, vou comer gajas agora na escoteca, ó mar! Vai ter tempo para abrir a descascar elas! Caralho, ó filho! É a bilha solidária! Ó mar, o Pedro fodeu o vidro, ó filho! E aí, eu fodeu-te o vidro! Isto é para ti, Juliano! Amava a porra nenhuma! É na balhada, a bilha solidária! My God!